Então, voltando aqui, tivemos aqui o papo com Zé Duarte, né? Dá para o papai, né? Zé Duarte é uma figura. Pois é, Marquinhos, e você, tudo bem, meu caro? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo em paz, né? Eu quero aproveitar o seguinte, o senhor me manda aqui, olha, a gente ia andar nas ruas e pensa que você não está sendo visto, mas a peripeta está sendo muito mais vista do que nós imaginamos. E eu agradeço a vocês. Mas tem aqui no Compre Bem, meu supermercado aqui ao lado de casa, meu querido amigo Wesley, né? E o Geraldo lá na carne, quando ele chega, rapaz, a sua carne está aqui. Você tem me judiado ultimamente. Um abraço a vocês dentro do Compre Bem. E também tem meu querido amigo Salles, o poeta, lá no Refricar, claro. Ele, meu carro, estava com um calor e suportável. Ele disse, não, você não pode sofrer, vem para cá, né? Meu querido amigo Salles. E também tem o João Bosco e o João Bento, pai e filho, né? Sufistas. Muito bem, um abraço e continue vendo assim o nosso programa. Minha prima queridíssima, Cris Moura, né? Lá do Fé Comércio. E a Carminha, lá da União Espírita, ela disse, você está metido na televisão. Não, Carminha, eu continuo o mesmo cimplório de sempre, amando você, meu anjo azul. E, claro, Dona Helena, a mãe do Marquinhos. Porque ela disse assim, se ele não falar, meu filho, meu nome, você não fica noivo coisa nenhuma. É bem isso aí mesmo. Não é verdade? Não, Martinho, a gente vai só chamar. Patrícia Bonito, diz pra gente o que você traz no seu Momento Zen de hoje e a gente volta logo em seguida. E aí 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 E aí